Bolo tipo Puma de coco, isso mesmo pessoal, continuando essa leva, essa playlist de bolos tipo Puma aqui no canal Hoje eu trouxe aí um sabor que também é muito procurado e que vende muito, que é o bolo tipo Puma de coco Pensa num bolo gostoso, o miolo ficou compacto, igualzinho aquele bolo comprado, tá bom? Nos mercados aí, muito fofinho e muito saboroso, tá bom? Dá também até para o fácil venda pessoal, esse bolo aí, eu estou aperfeiçoando essa receita E ela ficou deliciosa, vale a pena você fazer, tá bom? Então fique ligadinho aí no vídeo, porque logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo dos ingredientes dessa receita aí Tá bom? Então vamos lá? Bolo tipo Puma de coco, vamos a receita? Vem comigo! E para fazer o nosso bolo Puma de coco, tá? Bolo tipo Puma de coco Eu vou colocar 3 ovos, temperatura ambiente, tá? Não pode ser da geladeira Estou colocando aqui pessoal, uma xícara e meia de açúcar, tá? Esse é um bolo bem docinho, tá bom? Uma xícara e meia de açúcar Vou bater até se tornar um creme claro, tá? Praticamente, o tempo de bater aqui é o tempo de dissolver o açúcar e virar verdadeiramente um creme claro Ó, essa etapa dá para você fazer com batedeira Aí fica ao seu gosto, tá? Estou colocando aqui agora 120 gramas de margarina Pode ser manteiga também, tá? E a minha margarina está em temperatura ambiente para facilitar a mistura aqui Agora eu vou misturar a margarina com o meu creme de ovos e açúcar, tá? Até ele ficar homogêneo, tá bom? Virar um creme aí amanteigado Misturando bem Pessoal, já aproveita aí para curtir, compartilhar muito esse vídeo aí Eu tenho um vídeo aí que está bombando, que é o bolo tipo Puma de laranja Então eu resolvi trazer o de coco para vocês também Eu tenho aqui pessoal, duas xícaras e meia de farinha de trigo, tá? A minha farinha de trigo não está com fermento Porque eu vou colocar fermento ainda, tá? Estou colocando aqui nessa receita 50 gramas de coco ralado E vou usar uma xícara de leite em temperatura ambiente A medida da minha xícara é de 250 ml É um bolo muito gostoso Estou fazendo ele para o café aqui e para o lanche da tarde Mas dá para você também que trabalha com fácil venda Fazer ele para o fácil venda Porque fica um bolo diferenciado, tá pessoal? Bolo amanteigado muito gostoso Olha, misturei aqui Não precisa bater muito Mas tem que bater o suficiente para tirar todos os grumes, tá? De farinha e virar uma massa lisinha Assim que você finalizar de bater Aí é só você acrescentar o fermento, tá? Deixa ele por último Pessoal, essa receita é tão rápida Quando você começar a fazer a receita Já é ideal que você ligue o seu forno para ele pré-aquecendo, tá? Cerca de uns 10 minutos Estou colocando uma colher de sopa de fermento químico Fernando, para bolo agora E lembrando que o meu forno está lá pré-aquecendo A 180 graus, tá bom? Misturei o fermento aqui Está pronto Essa massa, tá? E se você está gostando da receita E ainda não me segue Me siga, tá? Clique aqui embaixo No botão inscreva-se E se inscreva no canal Clique no sininho para receber as notificações Já aproveite Vai lá na descrição do vídeo E me siga também nas minhas outras redes sociais, tá bom? Você vai ver sempre um modo diferente de fazer E mostrar as receitas Dependendo da plataforma que você se inscrever Massa pronta Vou colocar na minha forma aqui, tá pessoal? Eu dividi Diminui uma forma de bolo de pão De pão de forma Diminuir ela Para ela ficar no tamanho aí De 20 por 10 Tá bom? E aí vou colocar toda a minha massa aqui Já vou levar ela para assar Nesse vídeo eu não mostrei Como fazer aquela fitinha de margarina no meio Que dá a característica do bolo É tipo puma, tá? Aquele Fica aquele Aquele abertozinho No meio do bolo, tá bom? Dei uma batidinha Para tirar o ar E vou levar para forno 180 graus pré-aquecido Por aproximadamente, pessoal 35 a 40 minutinhos E já volto com vocês E após assado Ficou assim, pessoal Meu bolo tipo puma De coco Super delicioso, pessoal Nessa hora é só fazer aquele Cafézinho quentinho Ou até mesmo aquele chazinho Para quem gosta E aí, pessoal Degustar esse bolo Delicioso E fácil de fazer Sem muitos Segredinhos Dá para você fazer Ainda hoje Na sua casa Esse bolo Olha como ele fica fofinho A massa bem compacta Igualzinho aquele bolo Comprado Nos mercados Você paga uma fortuna Você vai fazer em casa Esse bolinho Para tomar o seu café Tá ok? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já taca o seu like Compartilha muito Esse vídeo aí Para ajudar o meu canal Tá bom? Faça e volte para comentar Tá bom? Se deu certo Se não deu O que aconteceu E em breve Eu vou trazer Outros sabores De bolo Tipo Puma Aqui para vocês Até mesmo Para quem faz Para o Faça e Venda É uma opção De você fazer Naqueles Barmitec Que já vai para o forno E aí Você pode fazer Esse bolo Para fazer também Uma granazinha Fazer uma rendazinha extra Tá bom? Desde já Já agradeço Todos vocês Que ficaram até aqui Assistindo esse vídeo E peço vocês também Que gostem das colas de salgados Adquirem algum produto Das colas de salgados O link está na descrição Tem a postila de bolo A postila de salgados Tá bom? Tem o meu curso também De salgados Para quem quer aprender E dominar todas as técnicas Para o Faça e Venda Tá bom? E tem as minhas redes sociais Que você pode ir lá E me prestigiar também Me seguindo Nas outras redes sociais Tá? E muito mais Tá bom? Então desde já Pessoal Olha Um beijão Para todos Um grande abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau